Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês, que vocês estejam conseguindo crochetar muito e realizar excelentes vendas. Gente, no vídeo de hoje eu trago aí mais uma novidade, gente, e eu quero, desejo, né? Que essa novidade me traga que muitas encomendas, gente, isso mesmo, tá? Vai ser aqui mais uma peça com a intenção, com o foco na venda por atacado. Então, hoje eu vou estar mostrando um modelinho, né? Que eu vi recentemente, tá? Nos canais aqui da plataforma e eu me encantei, sabe? Eu me encantei e falei, por que não, né? Eu já fiz três peças semelhantes, só que dessa vez eu fui lá na videoaula e assisti a videoaula, falei, poxa, eu vou fazer. Claro que eu fiz, né? Com os ajustes, né? No meu ponto, o número de carreiras e eu já vou mostrar aqui pra vocês, falando que eu fiz apenas uma peça pra mostrar aqui pra vocês, mas as outras, eu já vou fazer uma outra modificação, porque ficou num tamanho bem grande, bem grande, tá? Então, assim, pro que eu quero, né? Um tamanho bem grande, porque eu, pra, pro que eu quero, mas é lógico, se você falar assim, Lu, eu quero, eu vou encomendar em você, mas eu quero nesse mesmo tamanho que você apresentou aqui como novidade, lógico que eu vou fazer também, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vi no canal da, acho que é a Ani Artes, tá? Ani Artes, uma linda produção que ela fez, dos suplais, toalhinha de mesa, enfim, chame do jeito que você quiser chamar. Eu vi e me a encantei. E lá no canal dela, ela fala, se eu encontrar o vídeo, gente, eu vou encontrar, se eu procurar, eu encontro, né? Eu deixo aqui na descrição, tá? Tanto o vídeo da Ani, quanto a videoaula, que se eu não me engano, se eu não tiver errado, o nome dela é Maria, Maria alguma coisa, tá? É a videoaula dela, onde ela ensina desde o início, lá na Maria, tá? Na videoaula, desde como você começar a fazer o square, tá? Mas, aí você vai ver, tem o passo 1, passo 2, passo 3, que o passo 3 já é, já a finalização da peça. Mas, eu indicando um vídeo apenas, colocando aqui na descrição, você vai conseguir encontrar os outros vídeos, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vi a produção, pensei, falei, opa, peraí, né? Como eu já tô aqui com a produção dos tapetes de 20 reais, por que não trazer um diferencial, uma outra peça, também com preço de atacado? E assim, eu fiz, tá bom, gente? Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês, depois eu falo aqui o preço que eu vou colocar, tá? Olha só, tá zeradinho aqui. E quanto pesou essa minha linda peça? 128 gramas no meu ponto, né? Com a minha tensão de ponto, com o fio que eu utilizei. E claro que pode ter aí divergência entre os fios, eu posso estar fazendo o mesmo tamanho desse trabalho aqui, e com uma outra tonalidade de fio, com o que que vai acontecer? Posso ganhar um pezinho extra ou até mesmo diminuir, tá? Então, isso varia mesmo. Mas, é isso aqui, ó, 128 gramas para essa linda peça. Gente, fale pra mim se não é um encanto de trabalho, gente. Olha isso. Que trabalho magnífico, gente. Que perfeição. Eu amei. O que me encantou nesse trabalho foi as combinações que a Anne, se eu não me engano é a Anne Artes, tá? Que ela fez, ela fez, acho que 3 jogos, ou 4 jogos, aí ela utilizou, eu acho que ela utilizou o amarelo, eu acho que ela utilizou o vermelho, eu acho que ela utilizou o azul royal, eu tenho certeza que ela utilizou. Se eu não me engano, ela utilizou o marrom. Então, gente, 128 gramas. Você pega lá o cru, pega o seu esqué, porque sim, é um esqué, tá? Um esquézinho de florzinha, na verdade, não é o quadradinho da vovó, tá? É o esqué com a florzinha rasteira, que eu também tenho vídeo aula aqui no canal. Então, você pega aí os seus esqués, né? Você pode trabalhar assim, se você quiser fazer tudo variado de cores, né? Usando mesmo as suas sobrinhas, você pega lá a sua produção de esqué e senta a pau na agulha lá, pega um fio cru, faz lá vários disquinhos assim, depois você vem só combinando a cor aqui final com o seu esqué. Fica bem legal, né, gente? Pode também dar contraste, colocar aqui, de repente, o esqué vermelho e o trabalho ser rosa e cru. Fica a seu critério, tá? Vamos lá, gente, eu vou deixar tudo na descrição aqui, a videoaula, o canal da Ani Artes, onde eu me inspirei, tá? Então, foi através da produção dela e que eu resolvi aqui estar produzindo esses trabalhos pra você aí que quer comprar por atacado, tá bom, gente? Lu, qual o preço? Quanto você vai vender cada trabalho desse? Deixa eu primeiro mostrar pra vocês o tamanho que esse aqui ficou, tá? Olha só. Quarenta centímetros, gente, quarenta centímetros esse suplá, esse centrinho de mesa, tá? Então, deixa eu falar pra vocês. A minha intenção, deixa eu pegar aqui na mão que fica melhor. A minha intenção é diminuir uma carreira. Aqui, ó, onde eu botei o rosa, tá? Ao invés de eu fazer duas carreiras antes do bico, eu faço uma, tá? Na basezinha aqui, eu não vou diminuir, vou continuar aqui, ó, com uma, duas, três, quatro carreirinhas, tá? Eu iria diminuir aqui. Pra quê? Pra que o meu centrinho fique aí em torno de trinta e sete centímetros e eu consiga precificá-lo no valor legal. Lu, qual vai ser o valor legal? Quinze reais, tá? Quinze reais eu vou tá vendendo aí pra você, produzindo pra você. É... No tamanho, diminuindo aqui uma carreirinha, tá bom, gente? Diminuindo uma carreirinha, eu vou tá vendendo pra você. Então, o seu suplá vai ficar aí em torno de trinta e sete, trinta e oito centímetros. Com uma carreirinha a menos que esse meu aqui. Aí, vai ser quinze reais. Se você disser assim, Lu, mas eu não quero que você diminua. Eu quero exatamente com a mesma quantidade de carreiras que você apresentou a peça como novidade. Então, eu vou aumentar um real, tá? Então, nesse tamanho aqui de aproximadamente... Com a quantidade de carreiras, tá? Porque como eu falei, pode ter variação de acordo com a utilização dos fios. Com a quantidade de carreiras aqui, que totaliza uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas antes do bico. Eu vou precificá-lo no valor de dezesseis reais, tá bom? Lu, isso é o preço de uma peça? É, é o preço de uma peça. Mas, Lu, você falou que vai vender por atacado. Esse é o preço do atacado? Não. É e não é. Esse vai ser o preço de quinze e dezesseis reais pra uma quantidade de até dez peças, tá bom? Então, se você quer comprar até dez peças, é esse preço. Quinze pra seis... Pra seis... Quinze pra cinco carreirinhas antes do bico. E dezesseis pra essas seis carreirinhas antes do bico. Se você quiser comprar acima de dez peças, aí você vai me chamar aqui no privado e vai falar Lu, Lu, você vai me chamar de qualquer forma, né? Peraí, gente. Então, vamos lá. Você vai me chamar de qualquer forma, porque eu tenho certeza que essa peça vai te agradar muito. É... Quando você me chamar, você vai falar assim Lu, eu quero doze peças, eu quero vinte peças. Aí eu vou ter um preço diferente pra você, tá? Ou seja, eu vou enxugar ainda, vou tirar lá, sei lá, um real, um real e cinquenta de cada pecinha pra você que me comprar acima de onze peças, né? Porque até dez vai ser esse preço. Quinze e dezesseis reais, tá? Lu, precisa ser tudo da mesma cor? Não, tá? Você vai falar assim pra mim. Lu, eu quero... Por exemplo, gente. Lu, eu quero vinte peças. Vinte toalhinhas dessa. Só que eu quero em tons de rosa, em tons de azul. Aí você vai determinar pra mim. Lu, eu quero, por exemplo, quatro em tons de rosa. Mais quatro... Vinte peças, né? Então, eu quero cinco jogos com quatro peças. Por exemplo, entendeu, gente? Aí lá você vai me falar. Eu quero um com tons de amarelo, um com tons de vermelho, um com tons de verde. Por aí vai, tá? E aí é sempre trabalhando assim. A base cru e o acabamento que vai definir aqui. O acabamento é que vai definir a cor da sua peça. Porque sim, eu posso jogar aqui, mesmo no rosa, uma florzinha vermelha. Uma florzinha amarela. A florzinha que eu achar que vai combinar, tá? Mas, o que vai determinar a cor da sua peça é esse acabamento de fora, tá? É o acabamento. É o bico de acabamento. Então, esse aqui é considerado o suplá rosa, tá bom? Rosa, porque é o cru com rosa, tá? Então, você vai me pedir desse jeito. Vinte peças, Lu, formando cinco jogos. Então, cada quatro pecinhas forma um joguinho que eu quero no azul. Eu quero outro no rosa, eu quero outro no amarelo e por aí vai, tá bom, gente? Se você quiser, Lu, eu quero a mesa posta com seis serviços. São seis suplais. Então, eu quero lá dezoito peças, por exemplo, né? Três jogos com seis peças. Aí, um jogo numa cor, um jogo na outra e assim você vai fazer, tá? Você vai formar o seu joguinho, os seus jogos de mesa posta, tá? Você vai formar a quantidade que você quer. Eu aqui só vou trabalhar com a produção. Quem vai formar lá se você quer vender jogo com quatro peças ou seis peças, é você, tá? Você vai me pedir apenas as cores aí. Então, gente, é isso. Mais uma novidade pra venda aqui por atacado. Eu estou empolgada, tá? Empolgadíssima pra tá já começando a fazer aqui essas minhas, esses meus suplais, tá? Com esse tamanho que eu falei, esses dois tamanhos, na verdade. Esse e um menorzinho com uma carreira a menos. E o que que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando você entrar em contato comigo? Vou. Vou ficar esperando. Vou ficar esperando. Mas, gente, ó, hoje eu tô gravando aqui quinta-feira. Eu vou liberar esse vídeo hoje, porque eu tô muito ansiosa. Então, eu vou liberar aqui esse vídeo hoje pra você e vou ficar aguardando o seu contato. Só que, caso você demore aí um pouquinho pra se decidir, a produção aqui não para. Então, eu vou produzindo aqui, tá? Eu vou produzindo joguinhos com seis peças, joguinhos com quatro peças, parzinho de suplá. Nas cores que eu achar aqui melhor pra mim. E eu vou fazendo e vou deixando na pronta entrega. Eu tenho certeza que uma hora as clientes vão me ligar e vão falar, Lu, eu quero. E olha que beleza, que bênção será se você me ligar e falar, Lu, eu quero dez suplais. E eu já te ver, né? Com ele aqui prontinho. Eu vou te enviar a foto e falar, ó, eu tenho esses. Te interessa? Você fala, sim, eu já envio no dia seguinte pra você, desde que eu tenha, né? Agora, se for encomenda, não. Aí você entra em contato e a gente vai fazer todo o trâmite de como é feito aqui, encomenda no meu ateliê. Tá bom, gente? Acho que eu já falei, foi muito. Mas uma peça como essa merece, né? Merece aí todos os detalhes. Não esquecendo que isso aqui foi inspiração lá do canal da Anni Artes. Eu vou deixar na descrição aqui direitinho pra não errar o nome das amigas, né? E também a videoaula, tá bom, gente? Se eu não me engano é Maria o nome dela, tá? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, assim como ver esse vídeo, já corra e já faça aí. Quem sabe...